E aí galera, ó, o cara tombou ali na reta, rapaz, na entrada do posto, saídinha Complicado, hein? Só Deus pra saber o que aconteceu com o cara ali, né? A reta Engraçado é que tombar, rapaz, não é assim, sem ter nenhum morro, sem ter nenhuma elevação Sem bater em nada, ele tem que estar de lado na reta Muito esquisito BR 153, hoje é 31 de maio, são 14 horas Estamos aqui próximo a Campo Norte, passei já faz uns 15km de Campo Norte ali E o carinhão tá tombado no sentido do sul É estranho, né? Achei estranho ele tombar bem certinho no acostamento assim, sem ter mureta Sem bater em nada O acidente bem, bem esquisito Alguma coisa aconteceu Tomou, né? Tomara que eu acho que o motorista tá bem Porque ele tombou do lado do passageiro ali O máximo que ele pode ter caído pro banco ali Batido a cabeça ali, alguma coisa Aqui, ó, acesso a Mara Rosa Um pouquinho antes do acesso a Mara Rosa Em Goiás Que esquisito aquilo ali Não dá pra entender Isso é ninja Fez alguma coisa de ninja Que só ninja, assim E consegue fazer essas coisas que Que ninguém consegue fazer Sei lá, esquisito aquilo ali Valeu galera Que coisa é isso, hein?